Música Cheguei minhas joias, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu ensino para vocês um cropped com fio veludo molhado da Círculo, ele é muito fácil de fazer, esse cropped é frente única com a regulagem na parte das costas, esse tamanho que eu ensino na aula é um tamanho que veste P, veste M, mas eu vou te dar indicações para vocês fazerem aí em qualquer tamanho. Para fazer esse aqui eu usei o fio veludo molhado da Círculo, nós vamos precisar de dois novelos, eu gastei apenas 150 gramas, essa cor é a 3794, eu trabalhei com agulha para crochê 4 milímetros, vou precisar de um marcador de crochê, uma tesoura para corte dos fios, e para personalizar o meu trabalho eu uso as minhas etiquetas, nas etiquetas Pandiá, para comprar as tuas, basta entrar no link na descrição do vídeo, Ned e Pandiá, e eu te levo direto para a empresa para você fazer as tuas etiquetas personalizadas. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Essa peça gente, ela é toda trabalhada na diagonal, em carreiras de ida e volta, e o que você vai precisar é saber a altura que você quer o crópede, tá? Essa daqui está medindo 35 centímetros, e para isso nós vamos fazer 45 correntinhas. Professor, eu quero um crópede mais curto, você diminui a quantidade de correntinhas do começo. Quero um crópede mais comprido, faz aí mais correntinhas. Então, para qualquer tamanho, nós vamos fazer ele em carreiras de ida e volta. Professor, com 45 correntinhas, eu posso fazer um tamanho G? Posso fazer um tamanho GG? Pode, porque ele vai crescer nessa forma aqui, da direita para a esquerda, e aí você vai dar a largura do crópede que você quer, basta você ajustar lá nas costas, quando você perceber que está faltando aqui, mais ou menos, uns 10 centímetros para juntar, aí você para, porque já vai estar num tamanho legal. Então, basicamente, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta, até você atingir o tamanho que feche nas costas da pessoa que vai usar. Então, vamos começar a nossa aula. Como eu falei para vocês, eu vou começar com 45 correntinhas, para esse tamanho da aula, que eu mostrei para vocês, que veste o tamanho P, veste o tamanho M e, possivelmente, também veste o tamanho G, dependendo do busto da pessoa que vai usar. Então, eu vou dar um nozinho de correntinha e vou fazer aqui 45. Uma, duas, três, quatro, cinco, e sigo até completarmos 45 correntinhas. Fiz as 45 correntinhas e aqui está dando o total de 35 centímetros. Se você for fazer com outros fios, faz uma correntinha até completar 35 centímetros, independente de que seja par ou de que seja ímpar, não tem problema, tá? Fiz as 45, agora eu vou voltar fazendo aqui 10 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha para voltar e vou seguir um ponto baixo. Aqui é preciso a gente contar. Na próxima correntinha, o segundo ponto baixo. Mais um, três. Mais um, quatro. Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos baixos. Para qualquer tamanho que você for fazer, você coloca dez pontos baixos. Agora, eu vou com o marcador, marcar esse ponto baixo aqui de número dez, porque esse fio, ele é bem peludo, para a gente não se perder na contagem, tá? Se você estiver fazendo com outros fios, esses dez pontos baixos, está me dando sete centímetros. Com outro fio, você faz sete centímetros de ponto baixo, conta para você saber a quantidade e coloca o marcador. Depois do décimo ponto baixo, eu vou apenas fazer um ponto alto para todas as correntinhas. Vou no próximo ponto e já começo com um ponto alto. Eu saí do ponto baixo, direto para o ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada correntinha até o final da carreira, onde nós teremos o total de 35 pontos altos. Nós fizemos 45 correntinhas, voltamos com mais uma, se eu fiz mais uma, eu fiquei com 46. Então, voltei na segunda correntinha, fiquei com dez pontos baixos, mais 35 pontos altos. E aí, eu sigo até o final da carreira, apenas fazendo um ponto alto para cada correntinha, e já volto lá no final. Segui, pessoal, até o final da carreira, fazendo pontos altos. E aí, eu tenho dez pontos baixos e 35 pontos altos. Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse trabalho com esse fio, é que esse fio, ele é bem peludo, portanto, o ponto, ele tem pouca visibilidade, porque ele se mistura a trama do ponto, tá? Então, é bem importante que vocês não deixem de colocar o marcador, e se possível, contar a quantidade de pontos para o teu trabalho não ficar torto, tá? Então, a base é dez pontos baixos, 35 pontos altos. Cheguei no final da carreira, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, eu já conto como o primeiro ponto alto, viro o trabalho para o avesso, e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. No próximo, mais um, e aí eu vou contando. Dois, mais um, três, e vou fazer ponto alto até chegar lá na parte do marcador. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, e eu volto para fazer o ponto baixo com vocês. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, eu tenho já o total de 35, e aí cheguei na parte do marcador. Eu vou tirar o marcador, é indispensável que você faça isso. Tirei o marcador, onde estava o marcador, eu faço o primeiro ponto baixo. Venho novamente e marco o ponto. Isso aqui é para a gente não se perder. Um ponto baixo, e vou seguir aqui, ó, contando. Mais um, dois, deixa eu diminuir essa correntinha. Dois pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E no último, o décimo ponto baixo. Então, gente, nosso cropped é basicamente isso aqui. Não tem mais outra coisa que você vai fazer até atingir o tamanho necessário. Sobe fazendo uma carreira de ponto alto, termina com a carreira de ponto baixo. Volta com a carreira de ponto baixo, e segue uma carreira de pontos altos. Ok, cheguei aqui no final da carreira, contei os dez pontos baixos. Vou voltar com uma correntinha, virei o trabalho novamente, e volto até chegar no marcador, vai dar dez pontos baixos. Olha, no primeiro, um ponto baixo. Dois. Três. Aqui é bom contar, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e o ponto de número dez é o que tá marcado. Eu tiro o marcador, faço um ponto aqui, e marco novamente. Porque você sabe que aqui, ó, vai ficar muito junto um ponto no outro. Se você não colocar o marcador, você pode se perder na contagem, porque o veludo molhado, ele se junta muito aqui na trama. Pronto. Fiz os dez pontos baixos, laço o fio, e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Um, mais um, dois, mais um, três. E olha como já vai aqui, abrindo a parte do corpo, a parte da gola vai ficando mais fechadinha. Vou trabalhar ponto alto até lá no final, e venho aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez como nós vamos fazer a volta. Cheguei no final da carreira, eu tenho 34 pontos altos, e aqui, gente, é muito importante que vocês coloquem o ponto alto em cima da correntinha, pra não diminuir nenhum ponto. Em cima da correntinha, deu aqui o ponto de número 35. Três correntinhas novamente, viro o trabalho, e vou seguir do mesmo jeito. Ponto alto sobre ponto alto, tirei o marcador, ponto baixo sobre ponto baixo. Volto fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, e ponto alto sobre ponto alto. Quantas carreiras que nós vamos fazer? Pra esse tamanho que eu mostrei pra vocês no início, eu precisei fazer 31 carreiras nessa direção. É importante que vocês façam carreiras em números ímpares, porque vai finalizar aqui na parte do ponto alto. Você observa que aqui eu fiz três carreiras, nós estamos com o fio na parte do ponto alto. Depois das 31 carreiras, eu volto mostrando pra vocês como nós vamos fazer o acabamento todo de uma vez, sem cortar o fio. Nós vamos fazer ao mesmo tempo o bico, depois nós vamos fazer a alça de amarrar nas costas, vamos fazer o acabamento da lateral, vamos fazer a alça de amarrar no pescoço, e finalizar com vocês. Vou seguir fazendo 31 carreiras, dependendo do tamanho que vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer carreiras até fechar na parte das costas, ok? Olha só pessoal, conforme combinei com vocês, eu segui fazendo em carreiras de ida e volta por 31 carreiras. Deixa eu mostrar pra vocês que ele fica assim mesmo aqui fazendo volume, porque isso aqui é a parte que vai dar volume ao seio. E aqui fica mais estreitinho na parte dos pontos baixos, que é onde a gente vai fazer a parte das alças, e aqui fica sendo a parte do pescoço. No meu ponto, as 31 carreiras tá dando 48 centímetros, e na altura tá dando 32 centímetros. Como eu falei pra vocês, o comprimento do crópede, quem vai definir são vocês, dependendo da quantidade de correntinhas que vocês vão colocar, e o comprimento que vocês querem. Quer mais comprido, coloca mais correntinhas, quer mais curtinho, coloca menos correntinhas, ok? Então eu cheguei no final das 31 carreiras que veste o tamanho P e o tamanho M, dependendo do volume do busto, pode até vestir um tamanho G com essa medida que eu passei pra vocês. Se vocês quiserem maior, é só continuar fazendo mais carreiras, é muito simples. Aqui agora, eu cheguei no final da carreira de número 31. Por que que são carreiras de números ímpares? Porque o fio, ele tem que terminar no final do ponto alto, e não no ponto baixo, tá? Porque a partir daqui, a gente vai fazer tudo de uma única vez, sem cortar o fio. Primeiro a gente vai fazer o biquinho de acabamento, depois nós vamos subir pela lateral fazendo também o acabamento, e ao mesmo tempo nós vamos fazer a alça, ok? Então, vamos agora aqui fazer logo o biquinho na barra. Vocês podem fazer esse que eu vou ensinar pra vocês, ou vocês podem fazer aí um outro bico opcional, tá? Aqui eu vou fazer da seguinte forma, vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou colocar mais três, ficando aqui com quatro pontos. Dois, mais um, três. Eu já contei as três correntinhas como um ponto alto, mais um ponto alto, quatro. Vou fazer uma correntinha, e no próximo ponto, que é esse que tá aqui, quando a gente volta ao ponto alto, cada espaço desse equivale a uma carreira. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo ponto, que tá logo aqui, quatro pontos altos. Um, dois, mais um ponto alto, três, mais um ponto alto, quatro. Uma correntinha, vou no próximo espaço, e prendo com o ponto baixo. Então, assim, gente, eu vou fazendo esse biquinho, uma carreira com o leque, outra carreira com o ponto baixo. Uma correntinha novamente, no próximo ponto, que é o ponto da carreira, quatro pontos altos. Um, dois, lembrando que esse bico aqui, vai aumentar aí, mais ou menos, uns dois centímetros, na altura do cropped, tá? Fiz os quatro pontos altos, uma correntinha, no próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer em toda a barra, e já volto no final da carreira, pra gente fazer a lateral. Segui fazendo o biquinho na barra, olha que lindo que fica, e chegamos no final. É importante que vocês façam carreiras de número ímpar, porque senão, você não vai ter o último espaço aqui pra fazer o lequinho. No penúltimo, eu fiz o ponto baixo, agora no último, eu faço um ponto alto, dois, três. E o quarto ponto, eu vou fazer da seguinte forma, gente, ó. Uma, duas, três correntinhas, e volto aqui no pezinho, e fecho com um ponto baixíssimo, pra que a gente tenha, assim, um leque no final, igual ao leque que nós fizemos no começo, ok? Agora, nós já vamos subir aqui, fazendo o acabamento de ponto baixo, alcinha de amarrar nas costas, tudo de uma única vez. Ó, já estou aqui, vou aproveitar pra cobrir esse fio aqui do arremate, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, e vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto aqui da lateral. Lembrando que aqui, ó, foi onde nós começamos a correntinha do início, então, pra cada ponto alto aqui, você vai colocar um ponto baixo. Fiz um, mais um ponto alto, dois, ponto baixo, perdão, não é ponto alto, pego mais um ponto alto, faço um ponto baixo, três, mais um, quatro, nós vamos fazer até completarmos oito, tá? Cinco, observem que eu já tô cobrindo esse fio aqui do arremate. Mais um, seis, sete, e oito. Depois que eu fiz os oito pontos baixos, eu vou fazer aqui, voltando, oito correntinhas. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. No que eu fiz as oito correntinhas, eu vou virar o trabalho pro avesso, e volto no primeiro ponto baixo que eu fiz do início, olha aqui, ó. Prendo com ponto baixo no primeiro, aí eu tenho uma argola voltando. Volto o trabalho pro direito, e já pré-eixo essa correntinha aqui com nove pontos baixos, dando segmento na lateral. Então, venho aqui dentro, olha, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos baixos. Nós já temos aqui a alça, onde a gente vai passar o cordão pra amarrar nas costas. Agora, eu vou continuar na mesma direção, subindo, fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da lateral. Terminei aqui, eu venho no próximo, olha só, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto, até chegar na parte aqui de cima do ponto baixo, e eu volto pra mostrar o que nós faremos aqui. Seguir fazendo ponto baixo em toda a lateral, nós já temos a argola, já temos o acabamento da lateral. Chegamos na parte do ponto baixo, eu vou continuar do mesmo jeito, fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto baixo que nós fizemos naquela correntinha de início. São dez, eu já tenho três, mais um, quatro, mais um, cinco, seis, sete, oito, nove, e no último, dez pontos baixos. Ok? Agora, nós já vamos fazer a alça de amarrar no pescoço. Eu vou subir aqui fazendo cem correntinhas. Por que que eu faço cem? Porque essa alça, ela vai passar no pescoço, vai trançar nas costas, e vai pegar exatamente nessa correntinha, onde você vai ajustar e dar um laço. Então, aqui eu sigo fazendo cem correntinhas. Se você precisar de mais, você coloca mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, até completar cem. Se você estiver fazendo o tamanho G, é melhor você medir aí nas costas a quantidade que vocês precisam. Se estiver fazendo pro tamanho P, possa ser que menos correntinhas do que cem já é necessário. Eu vou seguir fazendo as cem correntinhas e já volto pro próximo passo. Terminei de fazer as cem correntinhas, agora nós vamos voltar preenchendo toda essa correntinha com um ponto baixíssimo. Se você quiser uma alça mais grossinha, você faz ponto baixo. Aqui, ó, eu pego em cada alcinha um ponto baixíssimo. Vou na próxima alcinha da correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Vou puxando e vou passando até chegar lá no começo onde nós fizemos a primeira correntinha. É só puxar e passar. Vou na próxima correntinha, puxei e passei. Vou na próxima, puxei e passei. Eu vou preencher toda ela, vai ficar dessa forma aqui e eu volto pra seguir com vocês. Segui preenchendo toda a correntinha com um ponto baixíssimo e olha só como ficou. E eu volto a dizer pra vocês, se vocês acharem essa correntinha aqui menor, vocês podem fazer aí mais dez ou mais vinte correntinhas, tá bom? Então, chegamos aqui na parte dos pontos baixos, onde nós vamos seguir fazendo ponto baixo de acabamento. Você vai observar aí no seu ponto, que nós temos essas ondulaçõezinhas aqui do ponto baixo. Isso significa que é aquela carreira que você volta. Olha só, essa parte que tá mais altinha é uma carreira, a parte que tá mais abaixo é a segunda carreira. Ó, uma, duas, três, quatro. Nós vamos fazer pontos baixos só nessa carreira que tá mais alta. Ou seja, a gente vai fazer um ponto baixo numa carreira, vai pular uma, vai fazer na outra, vai pular uma, pra gente dar aqui uma equilibrada nesse ponto, pra ele não ficar fazendo babado, ok? Então, eu cheguei aqui na última correntinha, fiz o último ponto baixíssimo, já venho no topinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Finalizei a corrente. Aqui você observa que nós temos aqui a primeira carreira, que tá logo aqui no começo, onde nós subimos o ponto baixo. Então, aqui eu faço um ponto baixo, pulo essa carreira, vou na próxima que tá mais altinha, um ponto baixo. Pulo essa, vou na próxima, você vai perceber que tem aqui, tá desnivelada, aí você sabe onde que você vai colocar. Aqui não, aqui sim. E eu vou fazer assim ponto baixo até chegar lá no final. Pulo uma carreira, vou na próxima, um ponto baixo. Pulo uma carreira, vou na próxima, um ponto baixo. Olha como vai ficando bem retinho, já dá aqui uma canoagem bem legal na parte da gola. Pulo uma carreira, vou na próxima, um ponto baixo. Vamos fazer juntos até o final, porque aí eu já mostro a vocês como vai ficar. Pulo uma, vou na próxima. Aqui, na verdade, a gente tá fazendo tipo uma redução pra ficar bem justinho no pescoço, pra ficar bonito, ficar bem legal. Olha como fica curvadinho. É isso que a gente quer aqui nessa parte da gola. Pulei uma carreira, vou na próxima, um ponto baixo. Pulei uma, vou na próxima, um ponto baixo. Já estamos chegando no final, pulei uma, vou na próxima, um ponto baixo. Pulei uma, um ponto baixo na última carreira. Deixa eu mostrar como ficou. Ó, observa que fica bem arredondado. Isso vai fazer com que o teu cropped feixe mais aqui na parte do pescoço. Nessa parte aqui, eu vou de novo subir as 100 correntinhas pra fazer igual ao que nós fizemos aqui. Então, segue aí, 3, 4, 5, 100 correntinhas. Chegando no final, você vai voltar preenchendo com ponto baixíssimo do mesmo jeito que fizemos essa aqui. E eu volto já no final da correntinha pra seguir fazendo o acabamento do outro lado. Segui, pessoal, fazendo as correntinhas, fiz as 100. Voltei preenchendo com ponto baixíssimo igual nós fizemos na primeira. E aí, cheguei na segunda lateral e a última. E nós vamos fazer aqui do mesmo jeito que nós fizemos a primeira. Pra cada ponto baixo aqui da lateral, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto baixo em cima daquele que nós colocamos aqui na gola. Venho aqui, faço um ponto baixo. Agora, eu não pulo nenhum ponto. Nessa parte aqui, nós estamos na última carreira que nós fizemos no cropped, que é a de número 31. Então, você vai seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. No caso aqui, nós temos os 10 pontos baixos. Depois, nós temos os pontos altos onde nós vamos fazer pra cada ponto alto um ponto baixo. Ó, ponto de número 9, o ponto baixo de número 10. Chegamos nos pontos altos, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto. E eu volto aqui no final pra gente fazer aquela argolinha onde nós vamos amarrar o fio do pescoço. Olha só, pessoal, segui fazendo os pontos baixos, tô quase no final da carreira e voltei pra mostrar pra vocês um detalhe aqui. Se vocês lembram, na primeira argola eu fiz oito pontos baixos, depois eu voltei pelo avesso com as oito correntinhas. Aqui é o contrário. Primeiro, eu vou fazer todos os pontos baixos pra depois voltar. Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo, não conto ainda dessa vez, até chegar no último ponto alto, um ponto baixo pra cada ponto alto. Sigo fazendo no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo um ponto baixo, tenho mais um e tenho o último ponto alto onde eu faço o último ponto baixo. Só agora que eu vou fazer as oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí eu viro pro avesso e volto oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no oitavo eu prendo com o ponto baixo, aí eu já tenho também aquela argolinha da primeira carreira. Volto o trabalho pro direito e aí eu preencho com os nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. E pra finalizar eu volto no mesmo ponto baixo encerro com um ponto baixíssimo eu tenho a mesma argolinha de oito correntinhas. Agora eu faço uma correntinha e vou cortar o fio. Olha só. Puxei aqui. Pra arrematar esse fio eu venho pelo avesso e vou esconder ele por entre os pontos. Esse fio ele é bem volumoso, ele não vai aparecer aqui. esses fios você pode puxar de qualquer jeito que você quiser aqui que ele vai se misturar ao ponto. Dei um nozinho aqui, olha, tá vendo que não aparece? Aí vou mais a frente vou pegar um outro fio vou passar novamente esse fio é muito fácil de arrematar muito legal. Vou pegar um outro aqui vou fazer novamente aqui aí eu faço uma correntinha pra arrematar quanto mais você fizer isso mais ele vai se esconder e vou mais a frente um pouquinho mais puxei por aqui por entre os pontos pode fazer com agulha de tapeceiro agora é só cortar o fio e aqui gente tá pronto o cropped como que você vai usar dessa forma aqui ó aqui tá a parte das costas você vai dobrar assim você vem com a alça cruzou aqui na parte das costas você vai pegar essa argola aqui tá vem com o outro e vai cruzar desse lado de cá e aí você vai fazer o ajuste devido nas costas fazendo o lacinho aqui ó se você achar como eu falei que precisa colocar mais correntinhas vocês colocam e aí você já tem um lindo cropped aí pra usar no verão pra usar no inverno vai ficar trançado nas costas desse jeito aqui depois aí no final vou mostrar pra vocês como ficou no manequim e aqui na parte da frente vai ficar essa elegância do veludo molhado vou mostrar pra vocês como ficou agora no manequim e assim encerrar e agradecer a aula com vocês olha só pessoal como eu falei pra vocês aqui tá no manequim deixa eu aproximar mais a parte do biquinho como fica legal aí subindo aqui a parte de cima das cordinhas onde nós fizemos e eu vou mostrar pra vocês agora a parte de trás como ficou essa é a parte de trás das costas do cropped como eu falei essa cordinha aí vocês podem fazer maior ou pode fazer menor dependendo do tamanho do cropped que vocês estão fazendo então pessoal como vocês viram aí no manequim ele fica lindo dá pra você usar aí com uma jaqueta jeans dá pra você usar com a calça jeans dá pra usar no inverno dá pra usar no verão veste muito bem fica lindo gasta muito pouco pra fazer esse cropped e o que é melhor você pode fazer aí no tamanho desejado essa foi a nossa aula de hoje foi feita com muito carinho pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o gostei que eu sempre peço e se ainda não se inscrever no canal se inscreve agora e ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos e se fizer o teu cropped de veludo molhado posta com a hashtag fizconed também me segue no instagram arroba professor nedgusman eu quero ver vocês por lá também fiquem todos com Deus que Deus abençoe a vida e as mãos de todos um beijo no coração até o próximo vídeo valeu minhas joias minhas joias